Muito bem, daqui a pouquinho, Grêmio Recreativo e Escola de Samba, União da Vila, da Vila Nova São Roque, desfilando aqui na Passarela do Samba, aqui na Avenida Bandeirantes, em São Roque. E você vai curtir passo a passo, detalhe por detalhe, tudo aqui no jionline.com.br. Muito bem, mais de uma hora de atraso e a Escola de Samba da Vila Nova ainda não saiu, não entrou na Avenida. Até que o Luizinho, que é entregante da Escola de Samba, nos fala um pouco mais desse atraso. O que acontece, Luizinho? Mais uma vez, você vê que é falta de organização. Exigem, no regulamento, que as escolas se apresentem no horário da concentração e no horário do desfile. Só que quando a gente chega aqui, fica uma hora parada, porque o som não está funcionando, falta do quê? De estrutura, enquanto as escolas estão preparadas. Nós temos material elétrico ligado aí com geradores, que podem perder a autonomia e simplesmente desligar. Quer dizer, o efeito todo do desfile acaba em nada, porque houve um atraso de uma equipe contratada de som, que eu não sei quem é o culpado, se é eles ou se é quem contratou. O problema é que as coisas não são respeitadas, não há regulamento respeitado por parte de quem organiza o desfile. Nós, a Escola de Samba, estamos aqui. O povo está aqui. Só que a organização não está aqui, porque as coisas não estão funcionando direito. O que o Rodrigo Bocato alega? Ele também está alegando. Também eu acho que ele não tem tanta culpa, porque afinal de contas não é ele quem contrata. Ele simplesmente diz, Luiz, nós contratamos uma equipe que ganhou a, não sei como é que funciona, se é a licitação ou não. Eles estão aqui, só que a gente não sabe o que vai acontecer na avenida, a não ser que, durante o transcurso do evento. Eu acho que ele não tem parcela de culpa nisso. Mas eu acho que quando tem, você vai contratar uma equipe para um evento desse, esse é o maior evento popular da cidade. Não vamos considerar festa religiosa, se é que a festa popular é o carnaval. Nós temos aqui uma grande gama da população de São Roque prestigiando o evento. E mais, o turismo. Tem muita gente de fora. Vocês sabem, melhor do que ninguém, que São Roque tem muitos chacreiros, muitas pessoas que são empresários, que têm sítios aqui, vêm passar o fim de semana aqui, prestigiam o nosso carnaval. Os hotéis estão lotados. O prestígio é muito grande. Esse evento traz muito benefício para a cidade, principalmente para quem vem de fora, para o turista. E não há respeito pelas escolas, o pessoal leva isso aqui na brincadeira, enquanto nós temos que levar a sério. Obrigado, boa sorte. Obrigado. 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 Naquela do bom portador, em suas informações, verdade, de cada felicidade, parte de uma vida. Mas sempre é novo, no seu papel, na hora de sua reunião, não é nada, 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 não é nada. Música Muito bem, você continuou aí a União da Vila, que entrou na avenida com uma hora e vinte de atraso. O motivo, segundo informações que nós tivemos aqui, foi por causa do som. O som que teve problemas, muitas dificuldades, mas depois a coisa acabou engrenando e a escola foi para a avenida. E agora a próxima escola que vai entrar é a Leões da 119. Aliás, a Leões da 119, que vai mostrar no seu desfile dez anos de carnaval. Vamos lá, vamos acompanhar agora então Leões da 119 aqui na sua tela. Música 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 Música